Adivinha aí quem ganhou de novo? Quem é? Quem é? É o Galo 2! Quem é? Quem é? É o Galo 2! Adivinha aí quem ganhou de novo? Adivinha aí quem ganhou de novo? Quem é? Quem é? É o Galo 2! Quem é? Quem é? É o Galo 2!